O melhor lateral direito do Campeonato Baiano 2023. O valente time da região do Cisal. O Jacuipense que no ano passado decidiu o título contra o Atlético de Alagoinhas. E que vai chegando mais uma vez com o perigo. De Ravia para o Jacuipense. Golaço no meio da praça. Sem chances para o goleiro Clebson. Por todos os detalhes para você o bonito chute. A bola venenosa. O esforço do goleiro da Juazeirense. Conseguiu afastar essa bola. Levantamento do Rafinha. Toque de cabeça. Gol! Do Leão do Cisal! Deu o Helder Campeza 10! Ele vai para a galera. Vai para a torcida do Jacuipense que marca a presença no barradão. E a marcação do lateral direito do Rafinha. Na Gamecam. A gente vai junto com o Biel. A marcação do Rafinha. Olá cá, velho. Desarpa e já sai para o jogo. Está ali em cima. O Bahia ainda insiste. Gaule tentou passar. Impressionante como o time do Jacuipense vira. Olha o Jacuipense chegando com o perigo. Sai, Flávio. Está sem goleiro. O rebote é do Jacuipense. Toque pode ser o gol. A batida. O gol! No artilheiro. É de Geão. Para o Jacuipense. Deu daí. Rafinha. Joga para a área. Saiu aqui o Marcos. Deu um tapa nela. Contraiu o Jaminha. E por isso, o radar tem-tomba dele. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Cauli tá pedindo, ele tem que meter a jogada pra ele, mas não deu certo Boa nesse partido do Rapinha O Helder Rapinha Chega a marcação do Daniel Com falta, se for do Rapinha O Helder Com falta, se for do Rapinha Com falta, se for do Rapinha Procurou pra quem tocar, passou Aí o passe foi por dentro do Bernardo Foi legal Consegue sair, sai muito bem Dando chapéu Vem pra descida agora Equipe do Jacu e Fence Torcedor gosta, tem espaço, vai mandando aí, abriu na direita Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.